Fala galera, M4VN na área com mais um vídeo pra vocês e hoje galera, mano, eu vim trazer aqui como tá baixando aí o Subway, mano calma, o Subway Surf aí para o nosso Android Dinheiro Infinito, versão atualizada que é 1.85.0, beleza? E é dois, mas antes, mano, eu quero estar falando um negócio pra vocês, deixa like no vídeo, se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito, ativa o sininho das notificações pra você não tá perdendo nenhum vídeo no canal, pois aqui são vídeos todos os dias e é dois, né mano, agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, a gente vai tá precisando do Yes File Explorer, que é o gerenciador de arquivos e o link dele tá aqui na descrição, ok? Então vamos tá entrando nele, após ter baixado o jogo, é só você tá entrando no link aí, vai tá aí, link do jogo, você aperta, depois aperta em download e vai tá começando a baixar e tudo de boas. Agora, quando você, no caso, terminar de baixar e entrar no Yes File Explorer, vamos entrar aqui na primeira opção, armazenamento interno. Agora vamos na pasta download e aqui está o nosso jogo, deixa eu tá apagando aqui e é dois. Então tá aqui ó, o nosso jogo, tudo de boas, né mano, caso você for usar o link que tá aqui na descrição, por favor, deixa os créditos, pois eu fui lá, baixei o jogo e upei aí pelo Medianfire, então deixa os créditos, ok? E beleza, então, após ter baixado, vamos apertar no ícone do nosso jogo, vamos em instalar, caso peça pra você tá selecionando o método de instalação, você selecione o instalador do pacote. A partir nisso, ó lá, caso dê configurações bloqueadas, vocês vão em configurações, segurança e marque a opção fontes desconhecidas, beleza? E é dois, né mano, então vamos lá, vamos, vamos, vamos. E lembrando, né mano, como o jogo tá dinheiro infinito, então você tem todos os personagens, mano, tudo liberado, porque tá tudo dinheiro infinito, beleza? E é dois, após isso, vamos tá apertando em concluído, vamos apertar e segurar em cima do ícone do nosso jogo, vamos ali embaixo na opção do meio em apagar, e vamos dar um ok. Pronto, o nosso jogo já tá instalado e pronto para ser jogado. Então é isso, eu vou tá entrando aqui no jogo, beleza? Então vamos tá pesquisando ele aqui, ó. Ok, vamos tá entrando nele aqui, deixa eu tá abaixando aqui o volume, beleza? Opa, calma aí, beleza? Pra no vídeo não ficar atrapalhando aí, ok? E é dois, então vamos lá, tá esperando entrar aqui. Ok, tá carregando, beleza? Vamos, vamos. Vamos, pô, eu quero botar rápido e o jogo fica aí carregando lentamente, lentamente. Ó, sério, né véi? Ó aí, parece que explotou, mano. Mas e aí, pô, parou? Bora, mano. Mano, é sempre assim, mano, quando eu quero gravar o vídeo, boa. Aí, mano, pronto. Ok, vamos tá apertando aqui na tela. E aqui a gente vai, no caso, fazer o tutorial. Então, ó, vamos tá fazendo aqui. É bem simples, caso você já queira aí mudar de personagem logo. Ah, mano, eu quero jogar, eu quero comprar as coisas aí, tals e tals. Mano, se você tá apertando aqui, ó, calma aí. Fazendo o tutorial e eu vou falar pra vocês quando o tutorial vai acabar. Ok? Então, ó. Aí, aqui no caso ele ensina aí como usar o skate. Pronto, mano. Agora é só você bater aqui e aí pronto. Já acabou aí o tutorial. Então, vamos lá. Beleza, nossa, que recorde da hora, hein, mano. Que recorde chave. Mas calma aí, eu vou comprar um personagem top aqui e aí a gente conversa, né, mano. Então, vamos tá vindo aqui no shopping do jogo. Opa, aqui. Ah, não, no caso, não. O Top Hero. Ah, não, é no meio, né, mano. Certo, tanto tempo que eu não jogo o jogo que eu acabei até esquecendo. Então, temos aqui, né, mano. Todos os personagens aí liberados. Todos, todos, todos. E aqui as roupas dele você compra aí, beleza? Tipo, aqui eu acabei de comprar. É dois horas, mano, ó. Só se liga no maluco, ó. Chavoso, mano. Vou tá selecionando ele. Especial do México. Da hora, mano. Tem ele aqui, zumbi. Também é da hora. Mano, o da hora do jogo é que foi adicionando vários personagens. Eu não sei se os antigos ainda tem aqui, né, mano. Deixa eu tá vendo. Tem bastante personagem, então, pra gente tá jogando. Isso é bem top. Da hora, mano. Eu lembro que o primeiro personagem que eu comprei mesmo foi o robozinho, mano. Depois eu comprei esse. E aí, eu comprei esse. E aí, eu fiquei jogando, jogando. Ó, aqui, mano. Esse daqui é da hora, hein, mano. Com essa daqui, ó. Então, essa daqui. Mano, é muito da hora. Então, ok. Então, eu vou tá escolhendo aqui aquele personagem mesmo que eu fui, né. O do México lá, mano. Que eu achei ele bem da hora. A prancha que a gente vai tá usando, né, mano. Ali embaixo, em pranchas. Vamos tá apertando aqui no caso, né, mano. E tá aqui, prancha voadora. A gente tem todas liberadas. E eu lembro que a primeira que eu comprei foi qual, mano. Foi uma bem simplesinha, mano. É bem fácil de comprar ela. Nem sei se ela tá aqui mais, mano. Cê é louco. Não é pra ela tá. Cadê eu? Eu não tô achando, mano. Cê é louco. Foi adicionado moeda, mano. Como assim, mano? Então, mano. Tem muita coisa, mano. Cadê, cadê? Que eu tô... A primeira que eu comprei não tô achando. Aqui foi essa, mano. Que, tipo, era presente, tá ligado? Cê só comprava ela aqui. Mano, era da hora, mano. Então, tamo... Temos aqui várias opções aí. Eu tô vindo com essa daqui, ó. Que eu achei bem chave, né, mano. Todas são da hora, né, mano. Aqui, ó. Calma, não é essa. Não foi essa. Cadê? Olha isso aqui. Que isso, velho? É, tipo... É super choque o negócio aqui. Cadê? Ah, mano. Eu acho que eu já passei. Vou até ir com qualquer um. Então, aqui... Só vai, moleque. Só vai. Só vai. Podia ter logo um aleatório aqui, né, mano. Que eu quero um... Vamos com a moeda lá. Aqui é a moeda cheia da hora. Vamos com a moeda aqui. Beleza. Selecionei aqui. E os prêmios aqui não tem com o que a gente tá mexendo. Porque, né, mano. Você não precisa receber prêmio. Ok, aqui você aperta duas vezes e usa aí o seu skate, né, mano. É, skate assim, só a prancha. Foi mal aí. Então, ó. A gente pode morrer. Deixa eu estar mostrando pra vocês, ó. Calma aí. E... Morri. E agora, mano? Que que eu faço? Simplesmente... Calma aí. Aqui não tem como reviver, né, mano. No começo. Então, a gente tem que andar mais ainda. Então, aqui em personagem, eu tô escolhendo outro e outra prancha. Rapidão. Só pra vocês verem aí. Vamos lá. O vídeo vai ficar longo, porque eu tô enrolando. Eu sei, mas foi mal. E é dois. Vamos com esse aqui, ó. Que essa motinha é chave. Isso aqui a gente compra a mais top que tem, mano. Ok. Já começa como? Chave, ué. Isso é louco, mano. Na moral, jogar assim com todos os personagens, todas as pranchas, é bom demais, mano. Aí, quando vamos supor, vai. Eu vou perder aqui que eu quero estar mostrando um negócio aí pra vocês. É só você estar tocando duas vezes aí pra estar usando o skate. Mas, sim. Uma hora você vai tocar e ele não vai aparecer porque ele acabou. Então, simplesmente, você tem que ir lá comprar mais, né, mano. Então, acho que quem não sabe aí, né, mano. É o seguinte. Aqui no menu mesmo, ali em cima tem o ícone de skate. Você aperta e vai comprando aí, beleza? Ali, ó. Você tem... Aí vai subindo aí, no caso da quantidade. É só você ir comprando, comprando, até você vai cansar, mano. Beleza? Então, bom. O vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa like no vídeo. Se inscreve aí no canal, caso você não é inscrito. Ativa o sininho aí das notificações, como eu falei aqui no canal. São vídeos todos os dias, beleza? Então, deixa o seu like aí e ativa o sininho, ok? Então, é isso, né, mano. Bom jogo pra você. Fique com Deus. Falou!